O Ministério Público propôs as 10 medidas, mas esqueceu uma. Tem uma lei que diz que o promotor que for corrupto, ou o juiz que for corrupto, a pena para ele é se aposentar e ficar recebendo o salário para o resto da vida. O crime de responsabilidade não cairá nas costas de um profissional sério como o juiz Moro, de um profissional sério como o promotor Delanyol. Eles não têm que se preocupar com o crime de responsabilidade. O que é mais estranho é que agora, com a proximidade da tão esperada delação da Odebrecht, nós temos mais uma vez uma tentativa agora muito mais organizada de se anistiar o Caixa 2. O Brasil de 2016 não permite que nenhuma decisão seja tomada sem debate e sem a responsabilização de cada um de nós. Este projeto é de uma profunda crueldade. Este projeto, sobretudo, estabelece uma força-tarefa para combater a fraude no INSS. O projeto com medidas anticorrupção ainda estava em votação na Comissão Especial, mas em plenário, deputados já reagiam a propostas como a criminalização do Caixa 2, mantida no texto, e a possibilidade de anistia para quem realizou esta prática até a vigência da lei. E ainda, a exclusão da possibilidade de promotores e juízes serem processados por crime de responsabilidade. Acho estranho nós estarmos discutindo leis que pretendem punir o Executivo, o Legislativo, e o Ministério Público não propõe a inclusão para que também essa lei possam punir o Judiciário, o Juiz, o Ministério Público, punir a Polícia Federal, quando esses também cometer atos ilícitos. E nós sabemos claramente que quem está hoje sendo mais exposto pela mídia, principalmente a partir do debate do Caixa 2 de campanha, do Mensalão, do Petrolão, é exatamente os partidos, é exatamente os políticos, sejam eles executivos, sejam eles legislativos. Então, nós não podemos trabalhar com dois pesos e duas medidas. Esse país precisa que a justiça seja justa. O Brasil, que na escala da transparência internacional, é o quarto país com mais presença de atos de corrupção, de desvio de dinheiro público, isto somando quase 150 bilhões de anos entre desvio e sonegação. Portanto, o Brasil festeja, aguarda este relatório. O PPS tem uma posição já firmada de muito tempo, não aceita a chamada anistia, que está sendo cogitada por algumas lideranças partidárias, no sentido de tentar aliviar, talvez, esse marco civilizatório de combate à corrupção, de combate à impunidade que o Brasil demonstra através da operação Lava Jato. Portanto, a nossa posição é muito clara. Estamos dispostos a discutir responsabilização de Judiciário e Ministério Público no outro projeto, que se possa também abrigar a todos, sem exceção. Eu vi algumas argumentações, as quais não concordo, de que colocar crime de responsabilidade na Justiça e no Ministério Público é atacar a Lava Jato. Isso não é verdade. Eu tenho confiança naqueles profissionais que fazem a Lava Jato. Tenho certeza que o crime de responsabilidade não cairá nas costas de um profissional sério como o juiz Moro, de um profissional sério como o promotor Delanhol. Eles não têm que se preocupar com o crime de responsabilidade. Quem tem que se preocupar é o mau profissional, é quem não respeita a legislação. Quando a gente fala no crime de responsabilidade para esses poderes, a gente não trata somente desses casos que vêm à luz. Quantas pessoas humildes no interior do nosso país, em muitos momentos, são vítimas de arbitrariedades de entes e de representantes do Estado. Então, acho que nós precisamos avançar para combater a corrupção, aprovar as dez medidas, mas também não podemos nos ausentar ou nos acovardar de uma discussão para punição séria para qualquer representante do Estado, seja ele filiado a partido político, deputado, prefeito, governador, presidente da República, juiz, promotor, servidor de qualquer espécie. O Ministério do Clube propôs as dez medidas, a pena para ele é se aposentar e ficar recebendo o salário para o resto da vida. Por que os promotores não pediram para mudar essa lei? Essa lei suscita as aversas, o inverso. O juiz honesto, que é a imensa maioria, 99,9% desse país, os promotores que são honestos e a imensa maioria desse país, eles, para receber, têm que trabalhar. O promotor e o juiz que é desonesto, ele recebe sem trabalhar. Então, o bom não é o juiz que trabalha para receber. Bom mesmo é o juiz ou o promotor que é desonesto e não precisa trabalhar para receber o salário. Porque a aposentadoria dele está garantida, mesmo que ele seja corrupto. O que é mais estranho é que agora, com a proximidade da tão esperada delação da Odebrecht, aí a mídia coloca que nós teremos aí centenas de parlamentares citados nessa delação, nós temos mais uma vez uma tentativa agora muito mais organizada de se anistiar o Caixa 2. Ora, presidente, essa tentativa vai, na verdade, de encontro, vai ao contrário de um sentimento hoje popular muito forte, que é o combate à corrupção. Nós acompanhamos nos vários debates que foram feitos aqui nesta casa, especialmente na CPI da Petrobras, e nós acompanhamos na Operação Lava Jato em todo o Brasil números exorbitantes de dinheiro que acabam saindo das estatais para irrigar as campanhas eleitorais de vários políticos no Brasil. Anistiar o Caixa 2 é se divorciar de um sentimento popular que hoje clama por justiça, de um sentimento popular que hoje quer o fim da corrupção, quer dar um basta. Há tantos atos de corrupção que nós estamos acompanhando pelo Brasil afora. Essas dez medidas contra a corrupção que estão sendo apresentadas, do jeito que estão sendo apresentadas, é totalmente inconstitucional. vai de encontro a tudo o que a Constituição diz que não tem o que fazer. Fere de morte o amplo direito de defesa. Fere de morte esse direito. Fere de morte o direito de todos que serem iguais pela lei. estabelece uma ditadura do Ministério Público com altos poderes e sem nenhuma responsabilização. Pode perseguir, pode denunciar quem for. E se depois ficar aprovado que aquela pessoa nada tinha a ver com as acusações, será, não vai acontecer nada com quem acusou, com quem perseguiu. No dia seguinte, para ser votado em plenário, os deputados aprovaram a urgência para o projeto. E a discussão começou. Já são quase mais de uma hora da tarde, continuam os conchavos ali, quer se votar, toque de caixa, um projeto. E, evidentemente, que o que está em debate aqui não é só o projeto que saiu da Comissão Especial ontem. É evidente que está se costurando um projeto a portas fechadas, que nós não sabemos o que é. A maioria dos parlamentares não tem a mínima ideia, por exemplo, dos jabutis que vão aparecer aqui. Tem gente que também quer discutir o problema de uma explicitação aberta sobre a anistia geral ao Caixa 2. Ou seja, todas as doações que foram feitas de forma ilegal serão anistiadas. E a lei só passa a valer agora em diante, com a penalidade combinada no relatório que saiu da Comissão Especial. Nós encaminhamos aqui apenas a urgência do projeto. Aí vem agora um pedido de que todas as votações têm que ser nominadas. Gente, espera um pouquinho. Não quer dizer que quem está encaminhando não é a favor de corrupção, não. Espera um pouquinho. Isso aqui é a casa do povo. Nós temos responsabilidade. Nós vamos debater o mérito do projeto aqui. Isso aqui é outro fórum. Eu sou membro da comissão e lá eu discuti, debati, elaboramos o projeto, trouxemos para cá. Agora aqui é outro fórum. Então, senhor presidente, o próximo vai encaminhar não. E nós podemos sim depois encaminhar a favor de votação nominal, de um dedo, dois dedos, cinco dedos, quantas vezes quiser. Não tem nenhum problema. O PSOL queria que todas as votações fossem nominais. Beto Mansur, que presidia a sessão, rejeitou a votação nominal deste pedido, argumentando que não havia número suficiente de parlamentares que apoiavam a intenção do PSOL. O plenário reagiu. A discussão prosseguiu. O relator defendeu o substitutivo. A deputada Renata Bueno, filha do líder Rubens Bueno, eleita pela representação brasileira no parlamento italiano, disse com todas as letras, a forma como o parlamento italiano reagiu à ação da justiça italiana foi a de fragilizar as leis, foi a de simplificar a legislação, transformou a Itália num país mais corrupto depois do Mãos Limpas do que antes do Mãos Limpas. A deputada Renata Bueno disse do seu conhecimento no parlamento italiano de que há uma crise institucional há 20 anos na Itália. É isso que nós queremos? Uma vendeta contra o Ministério Público? Uma vendeta contra a Polícia Federal, deputado Franciscini? Uma vendeta contra os magistrados? Não. Nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos ter respeito pelos 2 milhões e 400 mil brasileiros que pediram a nossa atenção. O relatório está equilibrado. Respeitou a posição de todas as bancadas. Foi aprovado por unanimidade. Ele merece respeito. E respeito a este relatório, respeito à vontade da população brasileira, é tratar com parcimônia, é dar tempo para que cada homem e cada mulher dentro desse parlamento use os próximos dias para ler o relatório, para conhecer as mudanças. E aí, na próxima semana, com votação nominal, cada um assume a sua responsabilidade. Vamos votar contra qualquer proposta de anistia ao Caixa 2, seja quando for. Caixa 2 tem que ser ali, incriminado, como sempre defendemos, a criminalização para dar um basta nisso. E não vamos permitir que do trabalho feito pela comissão venha qualquer alteração que não seja para melhorar e fortalecer a correta aplicação do dinheiro público. O Ministério Público é responsável por essa crise porque propõe uma atitude a sacaça e não tem coragem de esclarecer à população as consequências da medida que ele propôs. Eu não acredito que algum promotor público não saiba que lei penal não retroage. Qualquer estagiário de primeiro ano de direito sabe. Qualquer estagiário de primeiro ano sabe que o crime tipificado só é crime após estar efetivamente estabelecido como tal no nosso direito penal. O Ministério Público ou pelo menos não aquele promotor que está lá exercendo com dignidade o seu trabalho nos mais distantes rincões do nosso país. Se a casa aprovar a lei que nós estamos propondo o nosso público, o delito de Caixa 2 e as atitudes tomadas para a sua prática estão isentas de punibilidade. Permanece a corrupção que tem que ser punida, permanece o peculato que tem que ser punido, mas o Caixa 2, a pedido do Ministério Público, passa a ser crime para o futuro, mas não é mais para o passado. Então parem com essa hipocrisia de dizerem ali, me dá mais um minuto, parem com essa hipocrisia de ir ao microfone dizer que são contra qualquer anistia. Digam então que são contra a criminalização do Caixa 2. Vou me posicionar contra neste dia qualquer tentativa de manobra, de distorção daquilo que aprovamos na noite de ontem na comissão especial. Quero um amplo debate na semana que vem. Quero que essa matéria seja amplamente discutida. E se alterações e mudanças forem propostas ao texto e os pares aqui na sua maioria forem convencidos, entre eles eu que me incluo, não tenho problema algum de mudar até a minha posição que já venho fechada da comissão especial e quero, sem alteração alguma, que o projeto de lei que trata sobre as 10 medidas de combate à corrupção seja aprovado nesta casa. Mas com amplo debate. Diante da polêmica e dúvidas sobre o texto, o presidente da Câmara anunciou o adiamento da votação. Em nenhum momento ninguém ouviu da minha boca que haveria numa votação tão importante e polêmica como essa qualquer pegadinha. Cada um de nós tem um mandato e tem a sua responsabilidade com o seu eleitor. Ninguém pode, sozinho, exclusivamente, tomar uma decisão excluindo a vontade que é soberana do plenário. A gente tem a liberdade para votar da forma que o plenário quiser. Isso não é contra o judiciário, contra o Ministério Público. Isso é a favor da população brasileira que todos nós representamos. Acho que a nossa obrigação é, de cabeça erguida, como nós temos feito nesse debate, discutir essa matéria que eu disse desde o início. Votada na comissão, ela estará pronta para ser votada no plenário a qualquer momento. E vamos acabar com essa discussão de anistia. Não há anistia de um crime que não existe. Isso é só um jogo de palavras para desmoralizar e enfraquecer o parlamento brasileiro. Nós temos a nossa responsabilidade, e de hoje até terça-feira, ouvindo todos os líderes, todos os parlamentares que quiserem participar, a presidência da Câmara e a residência da Câmara estão sempre à disposição, e ouvindo os presidentes de partido, nós vamos tomar uma decisão sobre essa matéria. O Brasil de 2016 não permite que nenhuma decisão seja tomada sem debate e sem a responsabilização de cada um de nós. A denúncia de tráfico de influência contra o ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, repercutiu em plenário. Gedel Vieira Lima foi acusado pelo ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, que pediu demissão por ter sido pressionado para que o IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, derrubasse decisão da Justiça, que paralisou obras de um edifício em Salvador, na Bahia, onde o ministro possui um apartamento. Deputados pediam a saída do ministro do governo. Silvio Costa acusou Gedel Vieira Lima de ter cometido o crime, quando Lúcio Vieira Lima, irmão do ministro, saiu em defesa dele. Houve troca de acusações. Eu não estou aqui acusando o Gedel não, viu? Eu estou apenas dizendo que Gedel cometeu um crime de tráfico de influência, é só pegar o código penal. Seu Gedel, a gente diz lá no Nordeste, ele está como o saguim, chorando e mamando. Em que pese ele ser seu irmão, em que pese eu tenho o maior carinho para você, é que vocês, de forma competente, estabeleceram um silêncio nessa casa hoje e vocês ganharam. Faz parte do jogo. Como faz parte do jogo da oposição, não deixar esse silêncio. O deputado Silvio Tosta, que é um eloquente orador, e efetivamente ele esquece de que na política todo mundo sofre acusações, e como você disse, tem que esperar se apurar. Seu filho, por exemplo, que me parece estar com os bens bloqueados na sua terra, ele foi acusado de desviar recursos do Ministério do Turismo. E eu, no entanto, na Bahia, a gente chama isso também de Jacu Bagliado, certo? De Cobra Coada, de Tatu no Buraco, o nome que você queira dar. Afinal, a minha Bahia é do seu Nordeste. Então, o que eu peço ao deputado Silvio Tosta, certo? Eu posso até trocar outra letra, o T por outra, mas não quero, né? Então, eu peço ao deputado Silvio Tosta que ele está exercendo o seu direito legítimo de parlamentar. Eu estou aqui para lhe ouvir, mas toda vez que você vai ouvir, que eu ouvir, você também terá que ouvir. É verdade que o deputado estadual Silvio Costa Filho, que eu tenho a honra de tê-lo como filho, foi secretário de Turismo de Pernambuco, e houve um problema de convênio. Quando houve, ele pediu demissão, foi na Polícia Federal pedir para investigar, foi no Tribunal de Contas, voltou para a Assembleia, pediu CPI para instalar, teve todas as suas contas aprovadas lá no Tribunal de Contas. Isso tudo é verdade. Como também é verdade que o ministro Geddel Vieira Lima tem fama de ladrão. Tem ele e sua família toda. Eu estou falando. Espera aí, espera aí, espera aí. Olha só, aí vai complicar, vai complicar. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse assunto e vamos levar lá para fora. Vocês conversam lá, aqui dentro vai começar a complicar. Prioridade do governo? Os deputados aliados precisavam votar a urgência para que o projeto que aumenta as carências para a concessão de benefícios da Previdência pudesse ser votado em plenário. O texto também cria um bônus para médicos peritos do INSS periciarem auxílios concedidos há mais de dois anos sem a revisão legal prevista para esse prazo. O tema dividiu deputados. A medida provisória, ela protege aquele trabalhador brasileiro que é quem trabalha, quem contribui e quem merece se aposentar. Não é correto que muitas pessoas nesse país recebam benefícios e aposentadorias sem terem contribuído, sem terem participado através de benefícios indevidos. Quando a gente corrige os benefícios de indivíduos, nós estamos protegendo a grande maioria da população brasileira que trabalha duramente e quer um dia ter a tranquilidade de poder se aposentar e receber uma remuneração digna. Com a aprovação dessa medida provisória, nós vamos poder fazer um debate com melhores condições a respeito da reforma previdenciária sem prejudicar a população brasileira, moralizando para que aposentado seja aquele que merece ser aposentado. Este projeto é de uma profunda crueldade, é de uma profunda crueldade, porque é um projeto que amplia o prazo para que as mulheres tenham o direito ao salário maternidade, amplia o prazo para que se tenha acesso ao auxílio doença, reduz-se o valor do auxílio reclusão para os familiares das pessoas que estão em privação de liberdade e também se amplia o prazo. Nós estamos vivenciando aqui uma dessas concepções tão presentes no governo, que gasta tanto com cartão corporativo, que gasta o ministro da educação 200 mil reais apenas de lanche e alimentação em voos da FAB, e se busca tirar o direito dos trabalhadores e particularmente das trabalhadoras. O Partido dos Trabalhadores não pode coadunar com esse tipo de crime, por isso entra em obstrução. Esse projeto, sobretudo, estabelece uma força-tarefa para combater a fraude no INSS. Ele prevê um pente fino em todas as irregularidades que acontecem no INSS. Para os senhores terem uma ideia, com apenas 2% das revisões, uma economia de 139 milhões de reais. Ser contra o projeto, portanto, é estar a favor desse estado de coisas, é estar a favor da continuidade dessas irregularidades. Essa proposta trata do auxílio-reclusão. Nós sabemos que os nossos presos são pessoas que vivem em condição não só da própria reclusão, mas em situação, normalmente, uma situação pessoal das suas famílias muito limitada. Também atinja a regra do terço e ainda prevê que, no caso de aposentadoria por invalidez, a qualquer momento possa ser realizada a perícia e aqui alcançam bônus para a realização dessa perícia. Por isso, nós do PDT vamos ficar em obstrução. A urgência foi aprovada, mas a votação do mérito do projeto deve começar nesta terça-feira. A nossa coerência, como homem público, não pode ser de acordo com o momento. O que é errado não pode se tornar certo, simplesmente porque partido A ou B assumiu o governo. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. E ver essa situação, e tem sido o tema que tem o tratado, senhor presidente, porque a situação da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e parte da região de Pernambuco também é muito grave. Nós estamos no quinto ano de seca.